O atacante voltou a balançar as redes depois de um mês e alguns dias. O jejum vinha desde a vitória diante do Castanhal, ainda pela primeira fase do Campeonato Paraense, na vitória do Remo por 2 a 1. Fico muito feliz de ter marcado logo meu primeiro gol na CRB. Já havia dado um passe para o gol do Lucas no primeiro jogo também, uma coisa que vai agregando ainda mais o meu trabalho. Contra o Brasil de Pelotas, Renan Gorni marcou o quinto gol com a camisa do Clube do Remo. Foi o primeiro no Campeonato Brasileiro da Série B, competição que ele conhece muito bem. Afinal, ano passado, jogou com a camisa do Confiança. Agora, o papo é a Copa do Brasil, mas o Leão sai para duas grandes missões. Na quinta, enfrenta o Galo e depois as atenções voltam ao Campeonato Brasileiro. No final de semana, o time enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro, equipe que, inclusive, revelou o Renan Gorni. O Remo está numa crescente muito grande. Nós temos que estar acostumados com esse tipo de jogo. E vamos fazer de tudo para sair de campo, mostrando a garra, a força do nosso Leão, e sair de campo vitorioso também contra o Botafogo. Mas, um passo de cada vez. Na reapresentação, a turma do Remo estava de olho no Galo. O Atlético Mineiro venceu em Belém por 2 a 0. Em Belo Horizonte, o time azulino precisa reverter a vantagem mineira para ir à quarta fase da Copa do Brasil. A gente sabe que é uma tarefa difícil, até por conta da qualidade que tem o Atlético Mineiro, mas quem está do outro lado lá são pessoas também normais, como a gente. Então, o jogo tem tudo para ser um grande jogo. Sabemos, como eu falei, sabemos que é uma tarefa difícil, mas vamos acreditando que a gente possa fazer um grande jogo e quem sabe aí reverter a situação.